A toda comunidade pobre da Zona Sul Eu vou rezar pra esse domingo Só porque Filipe semana, pai Eu vou rezar pra esse domingo Só porque Chegou o fim de semana Todos querem diversão Sou alegria, nós estamos no verão Desde janeiro, São Paulo, zona azul Todo mundo à vontade Calou o céu azul, eu quero Aproveitar o sol Encontraram os camaradas o basquetebol Não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada Lá por mais, quero ver todos em paz Um, dois, três, carros a calçada Feliz e agitada Toda premojada, as garagens abertas Eles agam os carros, despediçam a água Eles fazem a festa Já acreditava nos destinos, vagabundar As motocicletas, coroa rico Boca aberta, escapei de letra A mesma vaca loira circulando Como sempre Roda a boca dos bebós O Guarujá Outros manos se esquecem Da minha, não se fecha Eu sou assim A molecada lá da área, como o Equitá Provavelmente correndo pra lá e nadar Jogando bola, de salso nas ruas do terra É, brincando o jeito que dá Gritando palavrão, é o jeito deles Eles não têm videogame, mas existem televisão Mas todos eles tentam um só, cósmico e caminhão A única proteção É, pode acreditar No último Natal pra Manoel esconder um brinquedo Trateado, brilhava no meio do mato O menininho de 10 anos achou o presente Era de ferro, com 12 barras no pente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Eles também gostariam de ter bicicleta De ver seu carro fazendo o Cooper Tipo a teta Gostam de ir ao parque e se divertir E que alguns ensinassem a dirigir Mas eles só querem paz e mesmo assim é um sonho E de semana no parque, o seu canto é um fórum Vamos passear, vamos passear 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 Eu vou rezar pra esse duvido Olha a escola, ele tem que tirar a hora Olha a terra quadra, olha aquele campo Olha, olha, olha quanta gente Eu sou preferia cinema, piscina quente Olha quantos boys, olha quanta mina E aí, afoga essa vaca dentro da piscina Pode crer, tem corrida de caixa e dá pra ver É igualzinho o que eu vi ontem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai, tem louco que está no dentro do bar Nem se lembra de ontem, de outro futuro Ele apenas sonha através de mim Milhares de casas amontoadas Ruas de terra e céu, porra, minha área me espera Vitaria na feira Vamos chegando Pode ver, eu gosto disso, mas calor humano Na periferia a alegria é igual É quase meio dia, a euforia é geral É lá que moram meus irmãos, meus amigos E a maioria por aqui se parece comigo Eu também sou o bão-bão-bão E o que manda o preço ontem Às dez da manhã, está no samba Presta atenção no repito e atenção no acorde Como é que é Mano Brown? Pode crer, tem rarote É número, número um Embaixo a renda da cidade Comunidade, zona sul Dignidade, tem um corpo no escadão A tiazinha desce o burro Polícia, a máquina Polícia, eu corro Daqui não vejo nem um clube poli-ecotivo Pra moletada, pra preguitar Nem um incentivo O investimento no lazer é muito escasso O centro comunitário é um fracasso Mas aí, simplesmente destruir Estava o lugar certo Ter bebida e cocaína Sempre por perto Na cada esquina Sem dúvida Pode acreditar É sempre bom ser esperto Chimite, Toros, Rossi E aí é o campado E todo ser agradável E sabe inevitável Vamos estrangeiros que estão no nosso bão Pra matar Ele é É o bão Como se fosse ontem Ainda me lembro Sete horas, sábado Quarto de dezembro Uma bala, uma bota Com dois de beijinhos Mataram o nosso morro Que fazia o morro mais feliz E indiretamente ainda faz Mano, Kiko, chega e faz Não vou acreditar Vigiano lá de cima A moletada do barco regêna Vamos passear Vamos passear Vamos passear Deixa o menino descartar Vamos passear Vamos passear Eu vou resgatar Esse duvido Eu tô cansado dessa porra De prodeçador De violismo Vigiança Feta balandragem Manhã buceada Filho problemático Família destruída Vinte semanas Lá de furo O sistema que é isso A rapaziada Tem que aprender Vinte semanas Vamos passear Vamos passear Lá de furo Deixa o menino descartar Vigiança Vigiança Vai Vou resgatar Esse duvido Paraná Vai Deixa o menino descartar Vai Vai Vigiança Vai Vai Vigiança Vai Vai Vigiança Vai Tchau.